Terra Em agosto de 2017, eu fiz uma viagem aos Estados Unidos. Lá eu fui buscar alguns equipamentos para o Palmeiras. E lá eu tive o primeiro contato com os óleos essenciais. Eu fui apresentado ao Deep Blue, com pomada para poder tirar dor muscular. E a resposta dela foi muito boa, então eu quis aprofundar isso aí. E um amigo meu me apresentou o lavanda e colocou para eu utilizar durante uma noite. E eu tive uma qualidade de sono muito boa. E ali eu comecei a procurar algumas coisas que pudesse agregar ao futebol. E pudesse dar uma resposta para a gente aqui dentro do Palmeiras. Então pessoal, todos os jogos eu utilizo esse óleo hortelã-pimenta. Que me dá uma disposição maior para entrar em campo. E também utilizo esse óleo lavanda para a minha família. Para que possamos ter um sono melhor. Eu utilizo os óleos essenciais antes dos meus treinamentos das partidas. Que isso aumenta a minha disposição e me deixam muito mais focado. Utilizo também após os jogos e treinamentos para auxiliar na minha recuperação. E juntamente com a minha família, na minha casa também, a gente sempre liga antes da gente ir dormir. Porque isso nos dá uma qualidade de sono melhor e faz a gente dormir tranquilo. Antes de cada treinamento, nós utilizamos o laranja e o hortelã-pimenta. O hortelã-pimenta para melhorar a capacidade do atleta em capital oxigênio. E também ter uma disposição maior ao treinamento. E o laranja para melhorar a concentração e o foco dele no treinamento. Então a gente utiliza isso aí todos os dias. Junto com o difusor ligado em todas as salas aqui do centro de treinamento. Bom, falar um pouquinho do óleo do Terra, como vem me ajudando. Em 2017, acho que não me lembro bem, mais ou menos essa época. Eu fazia uso da melatonina para poder dormir. Depois que eu voltei de uma viagem dos Estados Unidos, conversei com o fisiologista do nosso clube, o Thiago Santi. E ele me apresentou o óleo de lavanda para dormir, para o sono. Usava um pouquinho nas mãos, colocava um pouquinho no travesseiro também. Cheirava, respirava o óleo e aquilo induzia bastante sono, o que foi uma coisa muito positiva, já que o do Terra é um produto natural. Então é uma coisa muito bacana, que acabou me ajudando muito no meu sono, na minha recuperação pós-treino e pós-jogo principalmente. E também o uso, antes do jogo, do hortelã-pimenta, do do Terra, que a gente faz o uso dele para poder respirar melhor e consequentemente também durante a partida ter um desempenho melhor por causa da respiração, porque a gente fica ofegante. Quanto melhor a gente estiver respirando, mais rápido a gente se recupera dentro da partida. Então fica o meu agradecimento para o pessoal da do Terra e parabéns pelo produto. Valeu! Tchau!